E a partir de agora, pra você curtir, dançar e se apaixonar, um show de sucessos, com vocês, Guto Lima! Guto Lima! Guto Lima! Guto Lima! Vão arrochar, pega na minha cintura, gata que eu vou te ensinar, vão arrochar, vão arrochar, vou dançar a noite inteira, vai lá papai! Vão arrochar, vão arrochar, vou dançar a noite inteira, até o dia vai! Vem dançar, Guto Lima! Se eu chamar você pra vir dançar comigo esse bolero, quero que você venha logo, vou dançar, é que eu quero! Vou te agarrar pela cintura, vou te agarrar pela cintura e te levar pra multidão, eu vou mostrar como se arrocha aqui no meio do salão! Vão arrochar, vão arrochar, vão arrochar, pega na minha cintura, gata que eu vou te ensinar, vão arrochar, vão arrochar, vou dançar a noite inteira, até o dia vem! Onde tem loura ou morena, sempre tomo uma cerveja, depois de quatro, cinco, seis, qualquer mulher pra mim é pesado, mas o que eu quero hoje mesmo é mostrar pra multidão, Eu vou mostrar como se arrocha aqui no meio do salão, vão arrochar, vão arrochar, pega na minha cintura, gata que eu vou te ensinar, vão arrochar, vão arrochar, vou dançar a noite inteira, até o dia clarear! Vem, vão arrochar, vão arrochar, assina o clima, chegando mais uma pra vocês, chato, 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 chato!